Rosilene, você está me ouvindo bem, filha? Sim, estou ouvindo, Madalena. Que história é essa que vocês cuidavam de uma árvore, a Aline Dom Pedro II, e de repente essa árvore pareceu cortada, vamos assim dizer, sacrificada durante a madrugada. Que história é essa, Rosilene? Isso, é isso mesmo, Madalena. Hoje de manhã eu cheguei no meu serviço, e a árvore estava cortada. Cortaram, dá para você ver a marca de que foi realmente cortada, cortaram de ponta a ponta ela. Dá uma dó de ver, porque a gente cuidava com muito carinho dela. Era uma árvore bonita, estava toda florida. Então, se quiser, pode até mandar alguém aqui para ver. Nós já tentamos, a minha patroa já ligou na prefeitura para ver se tinha alguma câmera que filmasse, sabe? Que desse para a gente ver. Mas eles disseram que não tem, tá? É uma dó, porque, tipo assim, a gente cuida, cuida com muito carinho mesmo. A gente molhava sempre, ela está toda florida. E vi que só pode ter sido alguém para ter cortado, porque tem marcas, sabe? Marcas de facão. Mas, quer dizer, sacrificaram a árvore inteirinha? Exatamente. De ponta a ponta. Cortaram ela em cima, mas foram cortadas até então. Uma árvore saudável? Oi? Estava saudável? Saudável, ela está florida, com aquela florzinha cor de rosa. Está linda ela. Maldade. Vocês podem vir aqui ver ela, que você vai ver ela está cheia de flores. Mas, agora, quem que poderia ter tido essa ideia? Essa árvore estaria atrapalhando alguém? Estaria no meio do caminho de alguém? Não, Madalena. Ela não está no meio do caminho. Ela fica na calçada. Essas árvores que a prefeitura coloca mesmo. Ela está inserindo a porta. E o que diz a vizinha de frente? Porque, de repente, pode ser, algumas pessoas reclamam, né? Porque, com o vento, solta as florzinhas e suja toda a minha... A vizinha de frente não falou nada? Não, Madalena. Porque, gente, aqui a casa é em frente a um estabelecimento, né? Então, assim, o estabelecimento é em construção. Então, a vizinha não reclama. Na casa de cima tem vizinho também, só que o vizinho quase nunca está na casa de cima. Então, realmente, ela solta a florzinha, né? Porque é natural, né? Da natureza. Porque o corte de árvore, junto ao meio fio aqui na cidade, tem que ter uma autorização da prefeitura, uma alegação realmente substanciosa, tá certo? Para você poder ter autorização para cortar uma árvore. Quer dizer, eu não acredito que a prefeitura tenha cortado a árvore durante a madrugada. Isso foi um ato criminoso. Não, foi um ato criminoso, sim, Madalena. Porque não foi caso de prefeitura. Porque, além de ter cortado, puxaram o galho dela. Dá para você ver marca de facões em vários lugares dela. Tá aí. Então, eu acho que é caso de polícia e tem que ser investigado. E a pessoa tem que ser punida em função de uma atitude tão covarde como essa.